Cientistas parecem ter resolvido o quebra-cabeça do LK99, um composto de cobre, chumbo, fósforo e oxigênio que foi anunciado por cientistas da Coreia do Sul como o primeiro supercondutor em temperatura ambiente e pressão ambiente. Os pesquisadores de todo o mundo encontraram evidências de que o material não é um supercondutor. Os estudos revelaram que as impurezas no material, especialmente o sulfeto de cobre, foram responsáveis por quedas acentuadas em sua resistividade elétrica e a exibição de levitação parcial sobre um imã. Propriedades parecidas com as exibidas por supercondutores. A saga do LK99 começou no final de julho, quando a equipe sul-coreana publicou trabalhos de pré-impressão, alegando ter feito uma descoberta histórica. Até hoje, todos os supercondutores conhecidos funcionam apenas em temperaturas muito baixas e pressões extremas. A afirmação chamou a atenção do público e de diversos pesquisadores. Depois de dezenas de esforços de replicação, muitos especialistas estão dizendo que as evidências mostram que o LK99 não é um supercondutor de temperatura ambiente. A equipe da Coreia do Sul concluiu pela supercondutividade com base em duas das propriedades do LK99, levitação sobre um imã e quedas abruptas na resistividade. Mas equipes separadas na Universidade de Pequim e na Academia Chinesa de Ciências encontraram explicações mais comuns para esses fenômenos. Outro estudo de pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa combinou evidências experimentais e teóricas para demonstrar como a estrutura de LK99 tornava a supercondutividade inviável. E outros experimentadores sintetizaram e estudaram amostras puras do LK99, tirando dúvidas sobre a estrutura do material e confirmando que ele não é um supercondutor, mas um isolante. Em 7 de agosto, a equipe da Universidade de Pequim relatou que a meia levitação apareceu em suas próprias amostras do LK99 por causa do ferromagnetismo. É exatamente como um experimento de limalha de ferro, diz o membro da equipe Yuan Li, físico de matéria condensada. A amostra experimenta uma força de elevação, mas não é suficiente para levitar, apenas para se equilibrar em uma das extremidades. Li e seus colegas mediram a resistividade de sua amostra e não encontraram nenhum sinal de supercondutividade. Em 14 de agosto, uma equipe separada do Instituto Max Planck para Pesquisa de Estado Sólido em Stuttgart, Alemanha, relatou ter sintetizado cristais únicos puros de LK99. Isso permitiu que os pesquisadores evitassem a introdução de enxofre na reação, eliminando assim as impurezas de sulfeto de cobre. O resultado foi um cristal roxo transparente, LK99 puro. Separado das impurezas, o LK99 não é um supercondutor, mas um isolador com uma resistência de milhões de ohms, alta demais para ser executada em um teste de supercondutividade padrão. Mostra ferromagnetismo e diamagnetismo menores, mas não o suficiente para levitação parcial. Portanto, descartamos a presença de supercondutividade, concluiu a equipe. Os pesquisadores dizem que a aparente supercondutividade observada no LK99 foi causada por impurezas de sulfeto de cobre que estão ausentes em seu cristal. É, vamos ter que aguardar mais para que alguém receba um Nobel por esta descoberta. Na ciência é assim, não é o começo nem o final. O instigante e o desafiador é o caminho entre um ponto e outro. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O LK99 não é uma pílula com notícias sobre ciências. O LK99 não é uma pílula com notícias sobre ciências.